Olá, povo de Deus, segunda-feira, 8 de agosto de 2022, 19ª semana do Tempo Comum, São Domingos. Nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 1, de 2 a 5, e de 24 a 28, e de Mateus 17, de 22 a 27, no dia 5 do mês. Esse era o quinto ano do exílio do rei Joaquim. A palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos. No meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente. No centro aparecia a figura de quatro seres vivos. Este era o seu aspecto. Cada um tinha a figura de homem. E eu ouvi o rumor de suas asas. Era como um estrondo de muitas águas com a voz do Poderoso. Quando se moviam, o seu ruído era como o barulho de um acampamento. E quando paravam, eles deixavam pender as asas. O ruído vinha de cima do firmamento que estava sobre suas cabeças. Acima do firmamento que estava sobre as cabeças, havia algo parecido como safira. Uma espécie de trono e sobre essa espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. E eu vi como que um brilho de ouro incandescente envolvendo essa figura como se fosse fogo. Acima daquilo que parecia ser a cintura. Abaixo daquilo que parecia ser a cintura, havia algo como fogo. E em sua volta um círculo luminoso. Esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arco-íris que se forma nas nuvens em dias de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. Ao vê-la, caí com o rosto no chão. O cativeiro da Babilônia significou um momento único na vida do povo de Israel no século VI a.C. E foi exatamente neste tempo que atuou o profeta Ezequiel, que também era sacerdote. Entre os exilados havia grupos com tendências bem diferenciadas. Alguns se acostumaram no exílio e se acomodaram. Outros experimentavam uma espécie de depressão, culpando a Deus pela situação de opressão em que viviam. Havia grupos que alimentavam a esperança da volta e que tudo iria voltar a ser como antes. Em meio a essas perspectivas, Ezequiel lança seu programa de restauração de Jerusalém em três passos para a construção do mundo novo. Primeiro, assumir a responsabilidade pelo fracasso histórico de um sistema que se corrompeu completamente, provocando a ruína de toda a nação. Segundo, compreenderam que a simples reforma de um sistema corrompido não gera nenhuma sociedade nova. Apenas reanima o velho sistema que, cedo ou tarde, acabará sempre nos mesmos vícios. Terceiro, converter-se para Javé, assumindo o seu projeto. E, a partir daí, construir uma sociedade justa e fraterna voltada para a liberdade e a vida. Nosso texto de hoje descreve, em forma de visão, uma teofania, ou seja, uma manifestação da glória de Deus. Ezequiel se serve de elementos maravilhosos para descrever essa manifestação de Deus, mas o que ele quer mesmo é descrever sua vocação. Pois ele contempla a glória do Senhor e cai com o rosto no chão. Desta forma, ele está habilitado para proferir os oráculos do Senhor aos seus concidadãos que perecem no cativeiro. A glória do Senhor vai ser um tema-chave na profecia de Ezequiel. Esta glória não está confinada por fronteiras, pode escolher qualquer território. E trará nova esperança ao povo de Israel desterrado. Mateus 17, 22 e 27. Quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, o vosso mestre não paga imposto do templo? Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Logo após Jesus anunciar outra vez sua paixão, que deixou muito tristes seus discípulos e que não tem mais a resistência da parte de Pedro, o grupo chega em Cafarnaum e vai ser questionado sobre o pagamento de imposto do templo. Trata-se do imposto para o templo cobrado localmente. Nossa narrativa de hoje mistura cenas de profundo debate racional com um ato miraculoso. Tudo isso serve de instrução também aos discípulos e provavelmente à comunidade judeu-cristã, enquanto ainda existia o templo. Mais tarde a comunidade cristã o aplicará a tributos com finalidade religiosa impostos pelo imperador. Se o templo é a casa de Deus, seu filho não deve pagar tributo, nem mesmo seus outros filhos. Pagá-lo é concessão, não obrigação. O episódio do peixe não é contado segundo a forma clássica de milagres. Sua interpretação segue meio misteriosa. O Salmo 8, porém, afirma que o homem é também senhor dos peixes do mar. Em todo caso, seja o imposto do templo, seja o imposto ao imperador, revela o lado pernicioso do imposto. Pois o imposto implica domínio sobre os bens da pessoa. Esses bens, em primeiro lugar, são de Deus. E os homens são filhos de Deus antes de ser súditos de qualquer poder. Portanto, eles não têm obrigação de pagar impostos. A razão para pagá-lo é livre e secundária, evitar escândalo. O confronto e a ruptura entre Jesus e as instituições se dá nesse nível mais profundo e decisivo, que supera a própria instituição do Estado e do templo. Vivemos num país onde os impostos são odiados devido à sua finalidade. Sustentar a mordomia e a corrupção de alguns que mantêm a maioria na miséria e na fome. Se os impostos recaíssem sobre os que têm mais para ajudar a minimizar o sofrimento dos que nada têm, eles ganhariam uma função social e até seriam justos. Porém, o que se vê é que a taxação no Brasil penaliza os mais pobres, que não têm condições de se manter com dignidade, pois até sobre uma caixa de fósforo se paga um imposto exorbitante, tornando a vida dos pequenos insustentável. Nosso texto de hoje nos ajuda a uma reflexão séria sobre o destino de tantos impostos que se paga neste país, onde a desigualdade social só cresce a cada dia. Celebramos hoje São Domingos, nascido por volta de 1170, e que se dedicou à pregação do Evangelho e à defesa da fé no sul da França. Fundou a Ordem dos Pregadores para dar continuidade à sua missão e morreu no ano de 1221. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Um beijo no seu coração.